Bom dia, tudo bom? O tempo vai começar a correr aqui 5 minutos, tem ódio depressante, faltando 30 segundos. Bom dia a todos e a todas. É com muita felicidade que eu venho apresentar os trabalhos realizados de 2018 a 2019 do Centro Municipal LGBT de Caxias do Sul. Esse centro de referência foi construído através de um projeto pela ONG Construindo Igualdade, na qual sou voluntária, onde nós também tivemos mais ou menos essa época em 2019, através da bancada do BTT, através do vereador Rafael Boiano, apresentando também aqui o início desse projeto. O projeto tem a emenda parlamentar 86-69843-2018, da autoria até, entanto, do deputado Pepe Vargas. Nós temos o objetivo de realizar atendimentos psicossocial, jurídico, segmento LGBT e também dos seus direitos violados que tenham sido vítima de atos de discriminação ou violência física. O atendimento inicial era 200 atendimentos. Aí iniciamos uma atividade apresentando a proposta do Centro de Referências LGBT de Caxias do Sul, aqui na própria casa, que é a nossa casa, a Casa do Povo, onde podemos também contar com a presença do vereador Rafael Boiano, representando a Comissão em Direitos Humanos Humanos na época. Nessa mesma época também, pude apresentar aqui na casa, no dia 28 também, a proposta do Centro, como vocês revoltam em anexo. No mesmo mês de agosto, realizamos o dia 29, Dia da Visibilidade Lésbica, onde nós podemos ter um cine-debate no Ortovaz. No dia 7 de setembro, nós não podemos deixar de participar de um momento tão importante para o Brasil, que é o desfile cível. Então, nós participamos pela primeira vez, uma ONG LGBT, através do Centro de Referências, participando do desfile cível, no dia 7 de setembro. No mesmo mês também, realizamos a divulgação do Centro de Referências LGBT na reunião ordinária do Conselho Estadual de Políticas LGBT do Estado do Rio Grande do Sul, onde detectamos que Caxias do Sul, onde tem o único centro de referências LGBT do Estado do Rio Grande do Sul. E, nisso, nós começamos as nossas atividades. E não podemos deixar de lembrar que a população jovem, incluindo a população LGBT e minorias, são as que mais sofrem na questão da educação. E, nisso, nós realizamos, iniciamos um curso de técnica de redação para poder estar trabalhando dentro da aprovação do Enem, e isso está incluindo a população LGBT e jovens dentro da universidade. Nós formamos 13 jovens, desses 13 jovens, 12 tiveram, todos tiveram nota boa em redação no Enem e foram aprovados 12 dentro da universidade. Uma só não foi aprovada porque tentou medicina. Todos sabem que medicina é um curso muito difícil. Então, nós tivemos esse primeiro trabalho. Também um momento muito importante para nós, o Centro de Referências, foi o diálogo da questão, quando a gente traz a questão da saúde. A saúde é tão importante para todos os âmbitos, todos os cidadãos e cidadãs, que nós também temos a nossa pasta LGBT, onde foi proposto, em 2017, em uma conferência em Caxias do Sul, a criação de um ambulatório LGBT, onde foi começado a ter o núcleo. Tivemos a presença dessa primeira reunião, o Estado, através do INUDAI, nós, centro de referência, o município, através do setor de tecnologia e a quinta coordenadoria. Também tivemos participação dos jovens para poder estar dialogando a respeito de novas lideranças, ou seja, o jovem está sendo o seu par, o jovem falando para si mesmo e para o seu par, torna-se melhor aquele tipo de prevenção. Participamos também de algumas oficinas. Uma delas é aonde nós podemos estar dialogando com o grupo de jornalismo, inclusive na questão de modos de tratamento da população trans. Participamos, no mês de dezembro, das atividades de prevenção na área da saúde, na qual eu sou a conselheira municipal de saúde, a única pessoa trans do Estado do Rio Grande do Sul a ser conselheira municipal de saúde, e na qual também é a única pessoa trans a estar indo representar o Estado do Rio Grande do Sul na Conferência Nacional. Tivemos na UCCS palestrando entre pares. No mesmo mês de dezembro, tivemos um diálogo sobre uma oficina com os alunos do curso de letras, o debate gênero nas escolas. No mês de janeiro, nós tivemos o dia 29 de janeiro, onde a gente pôde estar trabalhando e trazendo a saúde da população trans. Ou seja, se a gente consegue prevenir uma população na questão da saúde, a gente consegue eliminar um gasto no futuro bem maior para o município e Estado. Nesse mesmo mês de fevereiro, nós tivemos o carnaval, onde a gente iniciou-se alguns mapeamentos, onde os bares, onde se encontravam a população-alvo. Onde a gente pôde estar mapeando o bloco do Arco da Velha, o bloco do Bar do Luizinho e o bloco da Ovelha, com a grande concentração de população-alvo do projeto, com a população LGBT também. Em abril, realizamos uma oficina com o tema Casamento Civil, com o tema Filme e o Casamento do Catarina, onde a gente pôde contar com algumas pessoas importantes, neste momento, como o doutor Daniel Baldasso, o assessor do vereador Kiko Giraldi, em maio foi realizado algumas palestras no curso de psicologia e foi nucleado um grupo LGBT de teatro. Em junho, iniciamos a prestação de conta. Como vocês sabem, o projeto tem um início e um fim, mas, porém, esse projeto não finaliza. Com o recurso ou não, ele continua. Nós tivemos... O projeto continua com profissionais todos voluntários, ou seja, com o recurso ou não, ele vai continuar com todos os profissionais, até mesmo porque ele é sediado por uma ONG LGBT. As oficinas... Continuaremos as oficinas técnicas de redação por detectar a importância para a inclusão social na educação. Foi criado um grupo de integração LGBT de teatro e terá a primeira turma trans de emprego, ou seja, vamos estar oferecendo um curso de cabeleira para essas pessoas trans que iniciam o mês, dia 5 de agosto, e finalizam em dezembro, e essas mesmas pessoas, em dezembro, finalizam com o trabalho e carteira assinada. Terá um projeto piloto de quatro pessoas. Então, isso, para nós, é muito importante. Aí nós temos alguns números... Estou finalizando, tá? Já deu. Nós tivemos o atendimento do advogado de 132 atendimentos de pessoas vítimas de discriminação e violência em Caxias, pessoas LGBT. 65 atendimentos psicossocial, psicologia, 42 atendimentos, totalizando 239 atendimentos. Ou seja, isso é o que é um projeto piloto. Nós iremos estar continuando esse projeto já, com todos esses trabalhos que eu passei para vocês, como voluntários. Nós não podemos deixar um projeto desse tão importante para Caxias do Sul, e ele está morrendo. Nós vamos estar iniciando agora, incluindo uma outra população que nós detectamos no momento, que foram mulheres vítimas de violência sexual. Ou seja, as mulheres lésbicas, os homens trans, estão sendo, pelo estupro corretivo, tendo um alto índice de violação sexual. Então, por isso, nós vamos estar incluindo essa população. Tínhamos muito mais para estar apresentando, como vocês viram, mas eu vou deixar protocolado aqui na mesa esse trabalho por escrito. E vou deixar um outro na Comissão de Direitos Humanos, e estamos a favor. Nosso espaço de referência é na Rua Pedro Tomazio, número 1031. Sinta-se todos e todas acolhidos para ir lá nos visitar. Nosso atendimento é de quarta a sexta, atendimento advogado, assento social e psicólogo. E 24 horas pelo nosso telefone, que é o 991-61378. E precisamos de voluntários para quem precisar votar. Não precisa ser LGBT para lutar para LGBT. Seja ser um ser humano, aí você consiga lutar. Muito obrigado à mesa, muito obrigado aos vereadores. Passamos ao grande expediente.